Olá, o Compacta desta quarta-feira, 8 de maio de 2024, já está no ar com as imagens do Janilton Silva 66. A gente abre o programa de hoje com o Diogo Martins, chefe de operações da Delegacia Regional do município de Palmeira, dos Índios Agreste de Alagoas, falando sobre a apresentação de um homem acusado de espancar um menor. Vamos acompanhar. Na manhã de hoje, o padrasto da criança que foi brutalmente agredida aqui em Palmeira dos Índios se apresentou à Delegacia. Ele estava foragido desde o momento do fato e se apresentou hoje na cidade de Cacim Vinhas. Lá, a Delegacia da cidade deu cumprimento ao mandato de prisão que havia em seu desfavou e o conduziu até o CIS para ir para o Palmeira dos Índios. O inquérito referente a esse caso já foi concluído e já foi remitido à justiça. O promotor já ofereceu denúncia contra a mãe e também contra o padrasto dessa criança. O Conselho Tutelar esteve presente aqui na Delegacia, acompanhando de perto esse caso. A criança teve que passar por cirurgia devido às agressões que sofreu. Ele encontra-se na casa de parentes, fora da cidade. O autor do fato vai passar por audiência de custódia, será encaminhada ao presídio, onde ficará à disposição da justiça. E a Defesa Civil continua com a sua preocupação com relação às áreas de encosta, mesmo a chuva tendo dado uma trégua. Na manhã desta quarta-feira aqui em nossa capital, Hugo Carvalho, um dos coordenadores da Defesa Civil aqui de Maceió, traz detalhes, fazendo um balanço de como vai ser essa quarta-feira e principalmente como estão os trabalhos da Defesa Civil aqui na capital. A Defesa Civil de Maceió segue em nível operacional da observação, devido às chuvas que caíram aqui na nossa capital. Já choveu aproximadamente 50% do que era esperado para o mês. E nos próximos dias, a tendência é que o tempo permaneça instável, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Para o final de semana, o sol tende a abrir entre nuvens. Então a Defesa Civil segue acompanhando e não hesite em ligar o 99. Um incêndio em um canteiro de obras de um hospital que está sendo construído na Avenida Josefa de Mello, aqui em Maceió, assustou moradores da região e principalmente quem passava por Cruz das Almas, o bairro onde fica essa construção. O detalhe é que o fogo se alastrou pelo canteiro de obras, mas não atingiu as obras do hospital. O Corpo de Bombeiros enviou várias viaturas com 15 militares. A gente tem imagens que foram enviadas e colhidas pelo perfil do Instagram São Jorge Ordinário, que compartilhou essas imagens. O Corpo de Bombeiros informou que não houve vítimas e houve o trabalho de rescaldo para que não haja reinição, ou seja, o fogo volte novamente. O compacto desta quarta-feira vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal acta.com ou logo mais à noite no Jornal do Acta com Dereck e Gustavo. Espero você. Até lá! Cerca de 14 mil mudas de espécies nativas estão na fase de plantio, aqui na região do Riacho do Silva. Este é o início do projeto Aflora Mangue, que vai plantar mais de 45 hectares de mangue exalto. A área fica protegida para o preparo adequado do solo e as mudas foram adquiridas de viveiros credenciados ou produzidas no local. O monitoramento da fauna do mangue exalto já está sendo feito com a autorização do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. As medidas de reparação, mitigação e compensação dos impactos da subsidência do solo estão previstas no termo de acordo socioambiental, assim como a execução do plano ambiental que prevê o plantio de mangue. Criado em novembro de 2023, o projeto Aflora Mangue é uma das ações dos compromissos da Braskem com o Maceió. E se sua cervejinha atropelar a vida de alguém? E se seu excesso de velocidade atropelar a felicidade de uma família? E se sua próxima infração atropelar o seu futuro? A imprudência destrói vidas. Consciência no trânsito salva. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Detran. Governo de Alagoas. Música